E hoje é dia internacional de combate à AIDS e mesmo com a queda no número de infecções e mortes pela doença no Brasil nos últimos anos, o Ministério da Saúde reforça a importância da prevenção, principalmente entre os jovens. Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data foi definida em 1988 pela Organização Mundial de Saúde como forma de conscientização, de estímulo à prevenção, ao tratamento e aos cuidados com quem convive com o vírus HIV. Nos anos 80, ter o vírus era como ter uma sentença de morte em poucos meses. O jornalista Paulo Giacomini viveu este drama. Recebeu o diagnóstico aos 22 anos em 1985. Eu fiquei meio abobado, saí de lá fazendo as contas de um ano, de quando eu ia morrer, do que eu ia fazer da minha vida. E aí eu cheguei em casa e falei com a minha prima, pô, você aproveita o seu primo o quanto você puder, porque eu não vou durar mais muito tempo. Ele precisa tomar apenas dois comprimidos por dia, fornecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O tema da Organização Mundial de Saúde para este ano é, acabe com as desigualdades, acabe com a AIDS, acabe com as pandemias. Mas para realmente diminuir o número de novos casos, é preciso que os jovens, os que mais ignoram o problema, entendam que o vírus é transmitido por relações sexuais sem camisinha e que a doença ainda não tem cura. E que a gente possa esclarecer à população brasileira de que sim, temos testes, de que sim, temos tratamento e de que sim, é possível viver bem, mesmo sendo a da EV positiva.